Ao lhe encontrar, pude entender o sacrifício que por mim ofereceu Por me amar, se entregou, pagou o preço para eu poder viver Eu aceito em minha vida os seus sacrifícios de amor E me entrego inteiramente ao meu Senhor Pois minha salvação encontro ali, no sofrer de meu Jesus Me trouxe liberdade, amor sem fim, o meu viver a Ele eu dou E sobre o pecado triunfou ao vencer naquela cruz Eu eternamente irei viver ao lado de Jesus Ao contemplar o seu amor Eu posso ter certeza que Ele voltará E então terei como expressar Meu desejo de um dia o encontrar Poderei agradecer por tudo que Ele fez por mim E num lar de paz eu viverei Enfim Pois minha salvação encontro ali, no sofrer de meu Jesus Me trouxe liberdade, amor sem fim O meu viver a Ele eu dou E sobre o pecado triunfou Ao vencer naquela cruz Eu eternamente irei viver ao lado de Jesus Jesus Eu encontro ali, no sofrer de meu Jesus E trouxe liberdade, amor sem fim Eu encontro ali, no sofrer de meu Jesus Eu encontro ali, no sofrer de meu Jesus E sobre o pecado triunfou Ao vencer naquela cruz Eu eternamente irei viver ao lado de Jesus Eu eternamente irei viver ao lado de Jesus Eu eternamente irei viver ao lado de Jesus Jesus